Depois há bloqueios terríveis. Eu tenho agora, vou intervir, há um caso que é um sujeito qualquer que meteu um crime. É um crime de injúrias e de ameaças. Lá no norte do país. Penso que é na zona de Braga, não será na comarca, mas será na zona de Braga. E então é-lhe nomeado, já lhe foram nomeados, 24 defensores que ele recusa. E não faz o julgamento porque ele nunca aceita os defensores. E está à espera, e está toda à espera. Nomeia-se mais um e ele quer até prescrever. Digam-me como é que se vai resolver isto.